E por que, Santiago, é muito importante essa criação de marca? Um dos fatores é essa que eu falei, né? Que você não vai criar apenas o seu negócio, não vai focar o seu negócio apenas em você. Você vai focar na sua marca. Essa marca, pessoal, ela pode aí ser registrada, né? A gente vai falar um pouco disso também. E você vai poder fazer parcerias aí com outras marcas. E, possivelmente, se você quiser, você pode vender a sua marca. Você pode vender ações, partes da sua marca. Por exemplo, a empresa GNS Engenharia, eu posso vender parte da GNS Engenharia. Tá bom? Então, por quê? Porque a marca da GNS Engenharia, que nós estamos criando, está tão forte hoje, né? E já tiveram várias propostas de compra da marca, né? Que você pode vender a sua marca. E, normalmente, quando você vende a sua marca, pessoal, O preço da sua marca é o faturamento de 10 anos que você teve em seu negócio. Então, se hoje nós temos aí, por exemplo, o faturamento de 2 milhões ao ano, né? Você vai vender a sua marca por 20 milhões. Ou seja, você consegue vender a sua marca, né? Você consegue vender a sua marca por 10 anos de trabalho à frente. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Você está trabalhando a longo prazo e não a curto prazo. Se você pensar apenas em criar a sua marca baseada em você, Você não vai poder vender a sua marca. Porque o seu negócio, a marca é você.